Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, sou eu Helveto Alves, mais um videozinho aqui no canal, se você não é inscrito se inscreva, comenta, compartilha, deixe seu like, deixe sua mensagem para nós aí para a gente fazer mais um videozinho legal. No video anterior, alguns videos atrás eu havia falado, quando eu estava mostrando um boletinho para vocês aqui, que quando eu sempre fazia a lavagem do carro, passava a sere de carnaúba, para deixar ele brilhoso ali, também as partes plásticas e dar uma recuperada para ficar um pouquinho mais bonitinho, ficar mais no estilo o boletinho. Então hoje eu vou dar um talento no carro aqui, vou lavar ele aqui e vou passar a sere de carnaúba, aí eu estava começando a lavar e eu lembrei que eu havia falado da sere para vocês, então vou fazer um videozinho aqui para vocês mostrando como é que é aplicada a sere de carnaúba, como que se aplica ela e como que ela fica, dá o resultado que dá ali, dá uma revitalizada realmente ali no plástico, fica bem mais da hora. Então vou pegar aqui para vocês, vou mostrar aqui ó, aqui a sere de carnaúba, aqui ó, esse potinho aqui ó, sere de carnaúba aqui, que eu acabo utilizando, esse potinho eu comprei, acho que foi o ano passado, cara, eu paguei bem baratinho, comprei no Mercado Livre, é só vocês digitar lá no Mercado Livre lá, sere de carnaúba, que já aparece lá, tem várias, comprei essa aqui, já paga bem baratinho, acho que vim então, aí mais o frete ali, saiu por um trintão, acho mais ou menos, na época eu não lembro, mas é isso aí, é boa, recomendo para vocês utilizarem no carro de vocês, só, como eu falei anteriormente, não recomendo que passem na parte interna, na parte do painel, senão ele vira uma pasta ali né, que ele vai ficando ali, vamos supor assim, engordurado por exemplo, vou dizer, e aquela gordura ali galera, a hora que ele vai esquentando, vai saindo, vai tudo para o vidro, aí embaça tudo para o vidro ali, entendeu, então não recomendo passar na parte interna, mas na parte externa, eu recomendo que vocês passem ali, beleza, então agora eu vou mostrar para vocês, como é que está aqui, os locais que eu passo, essa sere de carnaúba aqui, como que está agora, e o depois que eu passar ela ali, beleza, fala galera, como eu vou falar para vocês, né, vou mostrar onde que eu passo para vocês a sere de carnaúba, não sei se vai ficar bem, vai mostrar bem essa parte aqui, mas esse para-choque, ele está bem esbranquiçado, cara, na verdade, você vê bem ali, presta atenção, ó, as marcas dele, está bem esbranquiçado, deixa eu mostrar para vocês aqui, desse outro lado também, aqui ó, olha como ele está bem esbranquiçado aqui, ó, a hora que você passa ele em carnaúba, cara, parece que ele tira tudo isso aqui e dá uma revitalizada, que é bem mais bonito o carro, entendeu, é um pouquinho do lado também aqui, ó, o jeito que ele está aqui, ó, é tudo conexado, eu vou lavar o carro, aí eu passo a sere de carnaúba e mostro para vocês o resultado, eu sempre passo aqui também, ó, nessas borrachas aqui também, para dar uma revitalizada na borracha aqui, certo, para, essas borrachas que tem no carro, eu passo, para deixar um pouquinho mais bonito, né, cara, passo aqui também no, nos retrovisores, na parte externa, essas borrachas aqui também da, da porta, tudo aqui, tudo que for plástico, acaba passando, passo aqui também, ó, para vocês verificarem, aqui eu passo também, certo, para deixar bem, bem da hora, pode ver que o carro está bem sujo, cara, porque ele está aqui no tempo, né, então já vem a poeira da rua ali, desse tudo sujo mesmo, o que vocês vão ver mais mesmo, é que no para-choque traseiro, ó, para-choque traseiro aqui eu sempre passo também, tudo branco que ele está, ó, e a sujeira que ele fica, eu passo a sere de carnaúba nele ali, cara, já dá uma diferença pra caramba, cara, fica bem mais bonitinho mesmo, aí você passa isso aqui no carro, passa a sere também na lataria, fica show, bonito mesmo, ó, passa aqui também na tampinha do, do reservatório de gasolina aqui, do tanque, faço também, em todas as borrachas eu faço esse processo, né, então é isso aí galera, vou lavar o carro aqui, passa também que às vezes na parte aqui também, ó, mas como eu falei pra vocês, só não passa na parte interna lá do carro, na parte interna realmente não passa, galera, senão ele vira aquela crosta ali e acaba toda aquela gordura que fica, por exemplo, vai tudo topar a brisa na parte interna e depois embaça tudo, beleza? Então é isso aí galera, eu vou lavar o carro aqui agora, ao que terminar e estiver secando aqui, eu já mostro pra vocês ali como é que é que eu passo a sere de carnaúba e como é que o que fica depois, né, depois que você passa, como que é o resultado. E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Acho que aqui agora no para-choque traseiro, galera, vai ficar mais perceptível pra vocês, ó. Esses branques, sabe, aqui é do para-choque mesmo, acho que... Não sei o que aconteceu, se foi tinta, alguma coisa que caiu aí faz tempo, ele acabou ficando, mas, ó... Ele dá uma diferença mesmo, cara, eu curto sempre passar. Aqui, ó, passei rapidinho, só pra mostrar pra vocês, ó... Aqui embaixo ele dá mais riscado, mais balançado. Deu um talentinho nele, aqui no suportezinho também, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que assistiram. Comentem, compartilhem, deixem essa ideia pra gente fazer um novo videozinho aí, então... Muito obrigado, até mais, valeu, falou, tchau, tchau. Tchau.